Quem é Spark Plug, o palhaço mais procurado do Brookhaven? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a teoria do palhaço mais assustador do Brookhaven Mais conhecido como Spark Plug A teoria por trás desse palhaço no Brookhaven é que Spark Plug era um palhaço normal como todos os outros Sempre feliz e sempre disposto a levar alegria a todas as crianças aqui no Brookhaven Mas algo durante uma apresentação no berçário do hospital de Brookhaven, algo aconteceu De alguns experimentos da agência secreta, um gás escapou e acabou contaminando o palhaço Bonzinho Como todos nós sabemos, os experimentos da agência causou muitas coisas bizarras e muito estranhas no Brookhaven E uma delas foi a transformação dos agentes do FBI em zumbis Mas com Spark Plug algo diferente aconteceu Ao invés de se transformar em zumbi assim como todos os outros Spark Plug se transformou nesse ser assustador com forma de palhaço Depois de ser contaminado pela agência secreta Spark Plug foi preso injustamente acusado de assustar as criancinhas no hospital E desde então após ser contaminado pela agência secreta e ser preso injustamente Spark Plug com sua forma estranha vem assustando e capturando a todos os jogadores do Brookhaven Que ousam ir atrás dele Algumas pessoas dizem que se você for no lugar secreto na delegacia Você poderá encontrar Spark Plug tentando fugir da prisão Outras pessoas dizem que ele costuma aparecer às 3 horas da manhã Na quadra de basquete da delegacia de polícia aqui de Brookhaven Mano do céu Essa nova sala do FBI Da nova prefeitura do Brookhaven Dessa nova atualização veio com muitos segredos E muitas teorias sobre todos esses procurados E todos nós como um bom detetive do Brookhaven Temos que investigar e encontrar todos esses bandidos malvados Que são os mais procurados aqui de Brookhaven Será galerinha que vamos encontrar Spark Plug? Mano do céu Meu Deus Galerinha temos que encontrar Spark Plug urgentemente Porque galerinha ele está aqui como um dos bandidos mais procurados aqui galerinha Dessa nova sala do FBI aqui da nova prefeitura E aqui galerinha nesse quadro aqui a gente pode ver a forma bizarra do Spark Plug E algumas pessoas galerinha estão dizendo que ele está aparecendo lá no lugar secreto da delegacia Aquele lugar secreto na qual a gente encontra o cartão para fazer o ativamento lá da elétrica E também galera as pessoas estão dizendo que ele está aparecendo em alguns servidores Às 3 horas da manhã lá na quadra de basquete E hoje galera nós vamos aqui em busca E em busca desse palhaço malvado aqui no Brookhaven Meu Deus do céu Então galera eu só peço que você deixe o likezão aqui ó Para estar ajudando o Fabio Dark Deixe o likezão se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo galerinha Qual personagem aqui ó dos mais procurados Que você quer que o Fabio Dark vá procurar aqui no próximo vídeo Velho eu já trouxe aqui ó Do Hatch Wave, o Lendor Malvado Do Xerife Zumbi Da Moonstar Ali Que vai trazer aqui a invasão alienígena E hoje nós vamos em busca aqui ó Do Spark Plug Esse palhaço malvado aqui no Brookhaven Meu Deus do céu galerinha Vamos que vamos aqui galera Porque ó As pessoas dizem né Que ele costuma aparecer ali na delegacia E se você ver alguma coisa estranha galerinha Aqui ó Durante o tempo que o Fabio Dark está procurando Avisa aí nos comentários galera O local onde ele apareceu Porque galera Vocês sabem né Eu preciso da ajuda de vocês Se você ver alguma coisa estranha galerinha Já vai comentando aí E fala onde que você viu o Spark Plug velho Porque galerinha Esse palhaço aqui ó Segundo a teoria diz É que ele galera Era um palhaço bonzinho aqui da cidade de Brookhaven E ele galera Ele ficava ali ó No berçário do hospital Vou lá no hospital galera Pra vocês verem aqui ó Aqui galera Era o local onde ele trabalhava Aqui no hospital ó Tem esse lugar na qual tem o berçário Velho aqui ó Onde tem cadê 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 o berçário É pra ali é pra ali É pra ali mano do céu Já ia errando galera É aqui ó Ele vivia aqui galera É meio que alegrando as crianças aqui ó Os bebezinhos aqui da cidade de Brookhaven Mas como a gente sabe galera Aqui no teto Da Do hospital de Brookhaven A gente tem aqui ó O lugar secreto da agência né O local onde ela fazia os experimentos Aqui e transformava os agentes Em zumbi velho E no momento na qual O Sparkplug Estava animando as criancinhas O gás tóxico aqui ó Que tem aqui em cima ó Que tinha aqui ó Nos experimentos da agência secreta Ele simplesmente galerinha Escapou E acabou contaminando O Sparkplug Fazendo com que ele se transformasse Galerinha Nesse palhaço bizarro E muito assustador Vamos que vamos galerinha Lá na delegacia Eu vou olhar até que é a hora velho Porque é a hora que ele costuma aparecer né É as 3 horas da manhã Galera já é 3h45 velho Quase que a gente perde Vamos ali galera No lugar secreto ó Da delegacia Porque é essa hora A hora na qual ele começa a aparecer velho Vamos aqui no lugar secreto ó Pra quem não sabe O lugar secreto fica aqui nessa sala velho ó Vamos entrar aqui ó E vamos lá Nesse lugar secreto Pra gente ver Se o Sparkplug está Mano Que isso O que Mano Mano Eu buguei velho Que isso galera Eu meio que fiquei bugado ali ó Ele costuma aparecer aqui dentro velho ó Ele costuma aparecer aqui dentro Vou até pegar a lanterna galerinha Pra gente ver melhor né É Iluminar e a gente conseguir Ver se a gente encontra o Sparkplug Cadê a lanterna velho Tá aqui a lanterna galera ó Tá aqui a lanterna Eu vou pegar ela aqui na mão E vamos ver aqui ó Se a gente consegue encontrar Mano do céu Olha A gente fica bugado galera A gente fica bugado Meu Deus Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui ó Porque aqui tem um lugar secreto Se você ver alguma coisa galera Já vai falando aqui pra mim viu Mano do céu Eu levei um susto galera Eu pensei que eu tinha visto O Sparkplug aqui dentro ó No lugar secreto Esse lugar aqui galera É o lugar Na qual ele costuma aparecer velho Agora galera Vamos ver lá Na quadra de basquete Já é 5 e 3 velho Meu Deus Já passou da hora Mas Vamos ver se a gente encontra ele né Vamos ver aqui ó Vamos descer aqui galera Vamos ver esse lugar de novo aqui ó Aqui na delegacia Descer aqui ó Tá bugado aqui viu Tá bugado Desce aqui Desce aqui Desce pronto Desce aqui Vamos lá na quadra de basquete galera E ver se a gente consegue Finalmente né Encontrar esse Sparkplug velho Aqui ó Na quadra de basquete É o local Onde ele costuma aparecer Mano do céu Galera Galera Meu Deus Galera Olha isso ó Mano Olha aquilo galera Mano Ele não Mano Olha isso galera Ele está ali mesmo galera ó Ele apareceu aqui na quadra Mano Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá velho Mano Olha isso Olha isso aqui galera O Sparkplug está aqui na quadra de basquete Meu Deus do céu Mano ele está meio que aquele Witcher coisa Ele está parado Galera Ele está parado Será Que é só uma estátua galera A skin que aparece Mano se ele vier atrás de mim aqui com certeza Eu vou meter o pé O Dark Z já está aqui galera Mano do céu Meu Deus Ele está ali Galera Mete o pé Ele está Ele está atrás de mim galera Vou pegar uma arma aqui Meu Deus Peguei uma arma Peguei uma arma Eu vou meter chumbo dele galera Não tem como Não tem como Ele não vai me pegar Olha só isso galera Olha só isso O Sparkplug realmente Ai Mano quase que ele me pega Meu Deus Atira 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 do Sparkplug Cadê ele Cadê ele galera O Sparkplug Sumiu de repente mano Cadê o Sparkplug Cadê ele galera Ó Ficou de dia galera Ficou de dia E o Sparkplug Simplesmente desapareceu Será galera Que porque ficou de dia Ele sumiu velho Ele só costuma aparecer Depois das 3 horas E fica Até amanhecer o dia Eu vou voltar aqui na quadra E ver se encontrou ele Mano do céu Isso foi muito estranho galera Todos esses procurados galera Eles estão aparecendo Aqui no mapa do Brookhaven Meu Deus do céu Mano Que tenso velho Essa foi muito tensa galera Quase que ele me pega Ele costuma galera Capturar os jogadores Que vão atrás dele Então galera Não faça isso Que o Fabio Dark fez Porque eu sou muito corajoso Velho do céu Meu Deus do céu galera Esses procurados aqui galera Com certeza É um grande segredo Aqui no Brookhaven Galerinha Conta aqui pra mim Nos comentários Qual foi os lugares Na qual você viu O Sparkplug Esse palhaço malvado Eu quero muito saber Já comenta aqui embaixo O lugar onde você viu O Sparkplug Eu vi ali galera Conforme o pessoal falou né Na quadra de basquete Fui lá No lugar secreto da polícia Não consegui encontrar ele Mas ele estava Lá na quadra de basquete Sparkplug O palhaço malvado Galerinha do céu Meu Deus Galerinha Deixa aqui nos comentários Também Qual teoria Que você quer Que o Fabio Dark Traga No próximo vídeo Galera Eu já trouxe aqui Do leador malvado Que é o hatchwave Aqui ó Esse aqui é o hatchwave Já trouxe Galerinha do xerife É zumbi Já trouxe aqui Da monstar E nesse vídeo Foi a teoria Aqui ó Do Sparkplug Deixa aqui nos comentários Qual que você quer Agora Se você quer Da Poison Eve Ou se você quer Da Queen Cobra E o Fabio Dark Vai trazer a teoria Por trás Dessas duas bandidas Mais procuradas Aqui do Brook Heavy Beleza Então galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já vai deixando o like Já vai se inscrever Aqui no canal do Fabio Dark Porque galera Todo dia tem vídeo novo Aqui pra você E você não vai se arrepender De estar inscrito Aqui no canal Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Galera O link para os três vídeos Que eu falei agora Pra vocês Então já vai Clica nele E já vai assistir As outras teorias Dos outros procurados Aqui da nova prefeitura Do Brook Heavy Dessa última atualização E você vai gostar De mais Beleza Então é isso É nóis Tamo junto Falou Até o próximo vídeo O Fabio Dark É nóis Sparkplug Apareceu Galera Eu fiquei com muito medo E você ficou com medo Fui 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 E aí E aí E aí